Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua presença e já te lembrando de semear na Rede Boas Novas. Imagine essa cidade, isso aqui é atrás de mim, o Rio de Janeiro, cada luz dessa pode receber um pouco da Rede Boas Novas. A Boas Novas pode entrar no lar das pessoas, alcançando elas onde elas estão, com a palavra, com o entretenimento, que edificam os lares. E para isso, para crescer, para a gente continuar no ar, mantendo, fazendo novas programações e melhorando cada vez mais a tecnologia daquilo que fazemos, você precisa semear na Rede Boas Novas, porque a gente falou isso aqui desde o início, isso aqui é uma missão feita por você. Não é feita por grandes anunciantes, milionários e nós somos apenas servos para estar aqui, fazendo aquilo que Deus nos chamou, assim como Ele também, eu acredito que Ele levanta um exército de pessoas. Ele toca em corações para pegar telefone, celular, internet e participar, se tornando semeadores da Rede Boas Novas. Ronaldo está no call center, na nossa central de semeadores. Ronaldo, está tudo bem aí? As pessoas têm participado, ligando, muitas pessoas, até lembrar mais uma vez, às vezes pelo horário estão ligando e não tem uma pessoa que atenda pessoalmente, vai para aquele sistema. Explica um pouco para as pessoas que talvez tenham dúvida disso. Ok, André. E para não dificultar e para ninguém desistir de ofertar de semear na Boas Novas, a gente coloca vários canais interativos. Então, tem o telefone 21, DDD 21, 2112-6300, funciona 24 horas. Você liga e vai cair numa caixa postal, que a gente chama de canal interativo. Você tem a opção de, número 1, de se tornar semeador, ou número 2, de fazer o seu pedido de oração, ou pedir alguma informação, enfim. Então, deixe seu nome, seu número de contato, porque se de repente cair sua ligação, a gente consegue retornar o telefonema para você. Temos o nosso e-mail, temos o nosso canal do WhatsApp, DDD 21, 97463-6422. Essas informações vão ficar continuamente passando durante o programa, para você não se perder, está certo? E não ter nenhuma dificuldade de fazer o contato conosco, está bom? E eu quero agradecer aqui, André, também, a irmã Natalina dos Santos Rodrigues. Natalina dos Santos Rodrigues, ela é semeadora e ligou para a gente um dia desses aí. Ela estava, inclusive, no banco querendo semear, querendo um boleto, e a gente pôde atender ali de prontidão, mandar para o e-mail de uma pessoa que estava próxima a ela ali, e ela pôde, então, ofertar para Boas Novas. Então, a gente está à disposição para ajudar, para colaborar, certo? E lembrando que a Boas Novas tem colocado esses canais aí de comunicação e também de formas de doação para esse projeto de fé. Está certo, Ronaldo. Parabéns à irmã Natalina. Esse é o nome dela, né? Qual o dia que ela nasceu, Ronaldo? Qual o dia que a irmã Natalina? Tem aí o dia do nascimento dela? Deve ser dia 25 de dezembro, né? Eu conheço uma pessoa que nasceu no Natal, o nome é Natalina. Um abraço para a nossa irmã Natalina. Talvez seja o caso, se não for também, aqui fica o registro. Muito obrigado, minha irmã Natalina. Deus te abençoe. E eu gostaria de abraçá-la simbolicamente e também abraçar todos os semeadores da Rede Boas Novas por todo o Brasil, que têm sido fiéis, mantido à Rede Boas Novas, para que possamos levar, entrar na casa das pessoas e levar uma mensagem de salvação e de edificação. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos para falar um pouco sobre pessoas que usam a sua paixão como ferramenta de evangelismo. Uniram paixão e vocação. E aí não tem nada melhor. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, para falar um pouco sobre paixão e vocação, recebo aqui no estúdio o Vitor Reis. Ele é líder do projeto Manancial Skate na Igreja Batista Manancial, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e também é representante do Christian Skaters International Ministry, que traduzido é Ministério Internacional de Skatistas Cristãos. E também continua conosco aqui, desde o programa de ontem, o Renato Castro. Ele que é pastor e também presidente do Pregadores do Caminho Motoclube. É muito bom receber vocês. Vitor, muito obrigado pela sua presença. É mole andar de roda e motor. Quero ver andar de quatro rodinhas, não é? De skate eu quero ver. Não vamos desafiar o pastor Renato a andar de skate, não é? Já tentou, pastor? Já tentou andar de skate? Já tentei, mas... Com uma bota dessa não vai dar jeito, não, né? Vitor, fala um pouquinho disso também, dessa união de uma paixão. Eu tenho amigos, já tentei, não tenho jeito pro negócio, mas assim, quem gosta de skate, nasce já andando. É uma paixão desde criança, né? É, então, a gente... Eu gostei, assim, de skate porque desde pequeno meu pai sempre me incentivou. Meu pai andou de skate. Ok. Aí ele teve esse incentivo na minha vida. E quando eu me converti, quando eu cheguei numa igreja, tinham vários garotos que andavam no skate, né? E aí eu falei, caramba, cara, que legal. E aí fui encaminhando, foram feitos testes de dons, aquela coisa toda. Ele falou, pô, você gosta de falar de Jesus? Pô, a galera do skate fala de Jesus. Por que você não cola com eles lá? Fica com eles lá. E aí foi. A gente foi unindo essa questão, né, da paixão, do chamado com o skate. E aí a gente foi, foi, foi e tá aí. A gente tá até hoje aí ministrando, falando do skate através do... Falando de Jesus através do skate. E a gente tem alcançado muitas pessoas pra um regular de Jesus. E essa é a nossa missão. A gente tá aí. Eu acho bonito. Pode parecer... Quer dizer, pode parecer, não é, pastor? Acho assim, a maneira de se levar, dependendo da tribo, do grupo, do segmento, um pouco, eu acho que o Vitor também pode corroborar com isso. De André, a gente não vai e chega e fala de Jesus e necessariamente evangeliza. A gente vive. A gente se torna amigo das pessoas. A gente tá no convívio. E no dia a dia, as pessoas vão ver, fuma aqui, pega um negocinho aqui, ou sei lá. Acho que no dia a dia tem como demonstrar isso. Pode parecer, acho que é muito parecido com o que o Vitor falou aqui. Dessa maneira, eu acho que hoje, no contexto atual, que as pessoas têm dificuldade de confiar em outras pessoas, eu acho que a gente primeiro virar amigo, criar esse laço de amizade, depois fica muito mais fácil de você apresentar o evangelho. Não simplesmente você enfiar o evangelho pela goela de alguém, a pessoa até, de repente, é convencida, mas não permanece, não cria raízes, entendeu? E por que? Muitas pessoas falam, mas por que skate tem que ser diferente? Talvez não pode ganhar ele como se fosse na igreja. Existe todo um código, todo um jeito de ser de skatistas. Você concorda comigo? Não, concorda. Que de fato você tem resultados melhores, abordagem melhor, uma melhor abertura das pessoas. Por que você faz parte desse mundo também? É, o skatista em si, ele tem que viver no meio, não adianta. E, assim, a nossa ideia, a direção que Deus nos deu, é de elevar o evangelho através do skate, mas também de servir a comunidade do skate. Por quê? Porque não adianta eu só ir lá e falar de Jesus e ir lá. E é como o pastor também falou, é um evangelismo relacional. E, assim, o skate, para eu virar amigo de um outro skatista, só basta um skate. E o cara, caraca, maneira, aperta minha mão aí, caramba, já virou, já acertou uma manobra, já deu um apoio. E isso já é um grande passo. Então, quando você tem uma amizade, quando já tem um relacionamento, e a pessoa começa a tirar dúvida, você começa a conversar com ela, você fala, pô, vou chorar por você. Aí ele vai olhar e vai falar assim, caramba, a postura desse cara é diferente. E aí, a gente começa num relacionamento e ele começa a entender, ter mais curiosidade. E a gente está mostrando, aqui na tela está aparecendo algumas imagens do projeto Manancial Skate. Fala pra gente um pouco, Vitor, dessas imagens que a gente está aparecendo na tela. Então, isso é um rolê que acontece dentro da igreja, né? É chamado rolê na casa do pai. Um rolê de skate na casa do pai. Dentro do ambiente do culto, você tira, bota um... É, esse é um anexo da igreja, que esse aí também foi até um trabalho que a gente fez na rua, lá na pista de skate Campo Grande. E tem um rolê de skate que acontece no anexo, e da igreja mesmo. Então, o que acontece? É um culto... Bota os obstáculos lá. E é um culto, na realidade, um rolê dentro de um culto. Um som alto, com vários louvores de vários tipos de música, adoração. Desde adoração, reggae, rock, todas as músicas cristãs, todas as músicas consagradas. E eles vão estando nesse ambiente. Aí a gente para o momento do rolê, tem que parar no meio, porque se for antes, o pessoal chega depois. E se for no final, o pessoal vai embora antes. Tem uma galera que faz isso. Aí a gente para no meio e conversa. Galera, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. E ali a gente conversa, olho no olho, aperta a mão, o que você está precisando. E aquele negócio, a gente não quer enfiar o Jesus na goela das pessoas. É tirar dúvida. Porque muitas das vezes o skatista, ele anda de skate pra se livrar de algo. Talvez é um problema na família, é um escape, é uma válvula de escape. E aí você começa a entender, pô cara, por que você está fumando maconha, cara? Pô, peraí, cara, Jesus tem um plano pra você diferente. Tu sabe o que a maconha faz? Pô, vamos dar um rolê junto, pô, chega junto e tal. E esse tipo de coisa impacta o cara. Ele fala assim, pô, caramba, realmente, pô, ele tem razão. Do que simplesmente eu ficar falando de Paulo, porque, ah, porque Abraão. E ele não vai entender. Eu tenho que fazer uma conjectura, né, de uma forma que ele fala, dá essa ideia pra ele, pra que ele entenda que é real. Não é simplesmente uma historinha que aconteceu alguns anos atrás ou até mesmo não existiu. Assim como tem o motoclube, é o skate clube aqui agora, né? Não, mas é rolê na casa do pai. Achei sensacional disso. Agora, assim, o pessoal, a gente, no outro programa que o pastor, o Renato conversou comigo, eu até fiz uma pergunta e achei interessante como ele colocou, que eu falei da questão da imagem do motociclista. E eu falei de uma imagem que eu tinha, de uma experiência que eu tive, um cara que fumava muito, barbudo e tudo. E você até falou, André, mas essa é um pouco da realidade, né, desse mundo dos motoclubes. A galera tem um pouco esse estilo de vida. No skate também não sei se é diferente. Quem vive? Me parece que, por exemplo, o esporte, ele impõe, de alguma maneira, que é natural, não é uma imposição, mas meio que impõe um estilo de vida. Então, o tênis, o jeito de se vestir, o jeito de falar. De alguma maneira, as pessoas que você tem contato, que andam muito de skate, são muita propensa, por exemplo, o uso de drogas, o uso de bebidas. Faz parte um pouco daquele estilo de vida do skatista? É um pouco isso também que vocês combatem? É, é isso mesmo. Na realidade, é uma cultura, né? É uma cultura, é uma cultura. E, na realidade, onde o skate, durante muito tempo, foi um esporte meio que marginalizado. Então, era a galera rebelde. A galera, pô, então vamos contra o sistema, vamos fumar maconha mesmo, vamos pichar, vamos maloprar. E, graças a Deus, isso tem mudado, sabe, no nosso meio, assim. A gente tem visto, né, também uma transformação no meio do skate. E a galera tem entendido os valores, tem entendido o valor da família, tem entendido... Isso tudo vem, de uma forma ou outra, ajudado muito. Então, nós temos visto alguns atletas já que não usam mais drogas. A gente tem visto algumas pessoas que já entenderam que isso é um caminho ruim. E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. E a gente sempre direciona, pô, olha só, cara, essa droga vai acabar com você. Entendeu? Por que que a gente tem tentado entender por que que o cara fuma maconha também. Entendeu? Às vezes é de uma depressão, às vezes é um problema familiar. E isso é muito no meio, acontece muito. Como eu falei, a galera procura ter uma válvula de escape no skate. Professor César, pastor Renato, Castro, o quanto, talvez, dessas coisas que vocês tentam ajudar as pessoas, os motociclistas, principalmente, no segmento, faz parte de algum escape? Ou, também, aquilo, André, criou-se uma cultura onde as pessoas pensam que, para participar e se envolver, elas têm que fumar. Não sei, existem práticas que, às vezes, vocês tentam combater, que as pessoas entendam que faz parte da cultura do motociclista? Não, André, eu não vejo isso, não, por uma questão de ser do motociclista ou ser do skatista. Isso faz parte da nossa humanidade. A humanidade, em si, os valores carnais, eles vão sempre sobressair, vão sempre aflorar. Sempre vai ter alguém querendo buscar as coisas que são da carne. Perfeito. Isso é parte da humanidade, não quer dizer que é o skatista, que é o motociclista. Isso faz parte, né? Mas existe uma cultura daquele segmento das pessoas ali que eles entendem que é necessário ter esse tipo de comportamento para se sentir pertencido dentro de um grupo? Ah, tem, porque aí já entra dentro daquela parte de quando a gente é criança, né? A gente olha aqueles filmes da Sessão da Tarde, de piratas. É isso aí. E aquela cultura é assim. O que a gente traz com o Pregadores do Caminho, que deve ser a mesma coisa que ele traz, que é o quê? É mostrar que essa cultura pode ser mantida sobre o viés cristão. Perfeito. É possível. É possível andar de moto, curtir minha Harley, viajar para outros países, sentir o vento no rosto. Nós fizemos uma festa lá agora, a gente faz um café da manhã no Rio de Janeiro aqui, a gente faz o café da manhã. Se chama Rock Café. Legal. São dois no ano. O nosso café é tão famoso que outro dia eu estava de moto, no trânsito, e o cara desceu do carro e veio na minha direção. Falei, já era. Fiquei sem moto. Eu congelei. Aí o cara, qual é a data do próximo café? Ei, Jesus, eu já pedi café. Ele queria saber quando que era o próximo Rock Café, né? Porque assim, já se tornou uma tradição. E lá a gente mostra que é possível. Se divertir, escutar uma boa música, rir, contar piada, estar junto com os amigos, sem precisar para isso. Eu estar bêbado, eu estar fumando um baseado. Sem precisar de nada disso. Ser simplesmente irmão, ser amigo, ser parceiro. E a gente está lá junto. Então, quer dizer, é possível curtir dentro daquela cultura, mas sendo cristão. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta para o último segmento do Boas Novas no ar. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o Boas Novas no ar, estou recebendo pessoas maravilhosas que unem a paixão com a vocação. O Vitor estava falando aqui um pouco, ele ama o skate e usa isso como ferramenta mesmo de se enturmar com pessoas, criar um relacionamento e a partir daí falar dos valores cristãos que ele tem. Existem muitas... Essa semana eu conversei um pouco com o pessoal que fazia uma torcida organizada do Flamengo, que ela gosta. E é interessante porque a gente pensa que, não, mas a força de um esportista, de uma imagem conhecida para pessoas que gostam daquele esporte ou querem se tornar profissionais é muito grande. Existe no skate imagens ou pessoas da qual às vezes você se reporta, fala, ah, aquele cara que tu gosta, poxa, ele é cristão, tu usa material deles, existem muitos? Existem, existem várias pessoas. Tem o Ed Helgueira, né, que ele é pastor, né? Do Brasil. Não, não, ele é americano, ele é americano, é. E ele é uma das lendas do skate, ele é conhecido mundialmente, né? Tem o Christian Rossoy também, o Rossoy, pô, está em todo lugar aí pregando o Evangelho, vai para vários lugares. Então, assim, o Denis Martínez estava agora, está agora no Brasil, né, junto com a galera do Christian Skate lá em São Paulo, está pregando e tal. Esses caras são referências para a gente, principalmente pelos testemunhos, né? Tem o Steve Cabalheiro também, testemunho com droga, né? É, vários outros caras aí. Então, assim, o Tarobinha, enfim. É, esses caras, eles têm um testemunho muito forte, né? Como eles foram alcançados pelo Evangelho e também como eles se livraram, né? Como o Evangelho ajudaram, ajudou a cada um deles a ter um relacionamento com família, a valores, né, do esporte. Então, assim, abandonar as drogas, isso é muito profundo. E isso, a gente tenta passar para a galera que há uma possibilidade, né? Que existe essa possibilidade deles saírem, que Jesus dá essa força para todos eles, entendeu? E esse segmento, às vezes, ele é tão grande, mas também tão desconhecido para quem está de fora. Você estava me falando no intervalo que tem uma skate bíblia, isso mesmo, que a linguagem é um pouco na gíria dos skatistas. Então, foi lançado agora, né, junto com a missão do Christian Skate, junto com toda essa galera, foi lançado a skate bíblia. Essa skate bíblia, é engraçado, ela dá um material muito forte para o skatista em si no dia a dia. Isso vem da ideia do Christian Surfers, o Christian Surfers já tem a bíblia do surfista. Inclusive, vários campeonatos, os campeonatos hoje são dados bíblias, né, para a galera. E essa é a ideia de poder dar esse material para o skatista, para ele olhar ali e falar, caramba, porque é um material que o cara vive a realidade dele, é o dia a dia dele. E o skatista tem muito essa coisa, né, pô, tem que estar no dia a dia dele. Tem moto bíblia? Tem, tem também. Tem moto bíblia? Tem a bíblia do motociclista, né? Ok. Começou também com a Christian Motorcycle, né, que eles começaram lá nos Estados Unidos, fizeram a bíblia, e aqui a sociedade bíblica do Brasil fez a bíblia do motociclista, que no começo da bíblia tem vários testemunhos de motociclistas, né, tem um estudo devocional para motociclista, que cada dia a pessoa vai lendo e conta uma história, com uma experiência, é sempre relacionada à estrada, à moto, é uma coisa assim, então tem sim. E no motoculto em si, o motoculto, ele, o que que diferencia de uma liturgia de um culto normal? Então, motoculto, eu já vi várias maneiras, uma é que não tem cadeira, o pessoal senta na moto. Então assim, chega de moto e fica sentado na moto. Gente! Não desce da moto, né? Entra de moto no templo. Meu Deus! É um rolezinho, mas é de moto, não é de skate, não. Aí quando não é possível, o pessoal entra, senta nas cadeiras normais, aí pega o capacete e bota no altar. Legal. Aí bota todos os capacetes no altar, assim, em volta do altar. Aí bota os capacetes ali, aí normalmente o pessoal abençoa aqueles motociclistas, que muita gente, né, que conhece os motoclubos evangélicos, vão, aonde estão os motoclubos evangélicos, e vai gente lá na sede dos pregadores de caminho, que eles querem receber uma benção, uma palavra, que eles entendem que aquela benção lá vai abençoar a vida deles, né? E eles vão estar na estrada e vão ser abençoados, né? E eu creio que a fé deles faz a vida deles ser abençoada, perfeito também, perfeito isso aí. Então eles vão lá, né, a gente fez agora, falei, esse café da manhã que a gente fez, terminou o café, um grupo se reuniu, já ia sair assim, se reuniu, falou, pastor, ora pra abençoar a nossa partida, né? Aí eu falei, claro, ora com vocês sim. Aí juntei eles, aí eu orei com eles, eles foram embora. O Gidões Motoclube, acho que eu me ensinei no outro programa, o meu irmão é pastor de uma igreja, onde tem um motoclube que é o Gidões, é sensacional. Eles têm uma garagem, que é onde tem os cultos deles e tudo mais. E o Púlpito, ele fez uma frente de uma moto mesmo, tem um pneu, isso aqui é bem interessante. Existe isso no skate também? Vocês dão uma tematizada, os louvores, porque tu falou, André, a musicalidade às vezes é bem segmentada, existe. Que diferenciação às vezes tem no que vocês fazem para os skatistas que diferem, talvez, de um culto jovem? É, não, o skatista em si, ele só precisa de um obstáculo de skate. Uma garrafa deitada já vira um obstáculo. Uma cidade, é muito urbano, skate é algo muito urbano, né? É igual de centro de cidade. Três escadinhas já virou um pico, e aí a galera cola lá para poder filmar, se reunir, andar. E o skatista, ele tem uma parada muito legal, que ele apoia, independente, não há rivalidade. Não há rivalidade no skate, tipo assim, pô, ele mandou, não. Pô, vamos, ele acertou, comemora todo mundo. Isso é muito legal. Então, o skatista, ele não precisa de muito. Uma velhinha ali, ó, passou uma velhinha no obstáculo ali, o cara já está deslizando, já vai fazendo festa, já vai pulando. Então, assim... Não pode vir um púlpito de igreja mais alto que já quer. É uma briga, eu quero pular essa escada. Não, não, igreja não, cara, não. Eu quero descer esse corrimão aí. Não, não, calma aí, irmão. Se for batistar, então, eu quero pular. Ele fica inventando, já quebrou algum osso? Não, graças a Deus. Mas a galera, o skate tem dessas, né? Já, já, já lá no rolê, já, já quebrou. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Porque é normal, a galera não tem dessa, não. É adrenalina deles. Quem quiser conhecer um pouco mais, tanto do Manancial Skate, quanto também do Ministério Internacional, dos skatistas cristãos, como é que faz? E o que são? É um clube, você pode participar? André, vindo um dia de uma reunião, de um culto, como é que é para as pessoas que estão nos assistindo de todo o Brasil? Então, assim, tem a página do Facebook, né? facebook.com.br manancialskate, tem a facebook.com.br christianskaterbrasil, né? Tem o Brasil, tem o International, a página do Christian Skate é christianskaterbrasil, com dois Ls no final, .com. E aí, o que acontece? A gente se reúne todas as quintas-feiras na Igreja Batista Manancial. A gente troca uma ideia lá. Agora, nós estamos saindo da igreja e estamos indo para a praça. A gente está indo para a praça. Por quê? É, porque, assim, às vezes o cara mistifica muito, né, a igreja. Mas a gente está indo para a praça. Então, a gente se reúne toda quinta-feira. E na praça tem mais obstáculos legais. É, e a gente está levando os obstáculos da igreja para a praça. É mesmo, é verdade. Vai dar um trabalhinho, vai ficar com o bracinho mesmo. Vitão, obrigado pela tua presença aqui com a gente, tá bom? Pastor, muito obrigado também, Renato, aqui pela presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Deus abençoe vocês e continue usando cada vez mais vocês. E centenas e milhares de pessoas que nos assistem, que sentem que a sua paixão também está dentro da sua vocação para Cristo. E podem usar os dois para falar um pouco, compartilhar sobre a sua fé e ganhar vidas e almas para Cristo. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca, todo dia, nesse mesmo horário, estamos com o Boas Novas no ar. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.